Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje eu converso com vocês sobre a escopeta de balote Última a sair. Essa é uma antiga arma que retorna para nós na temporada das aparições com novas rolagens, e desta forma ela também é a única escopeta de balote lendária que vai escapar da aposentadoria de itens da próxima temporada. Para quem acompanha o canal, no começo da temporada, eu trouxe um vídeo comentando a mudança nas escopetas de balote que serviu para elevar essa categoria de armas. Essa é uma alteração bem simples, um aumento no dano de 30% para as atividades de PVE. Embora seja apenas um ajuste numérico, isso serviu para catapultar essas armas e torná-las competidoras na tabela de DPS do jogo. Rapidamente um exemplo para comparar o valor e dar uma ideia do potencial dessas armas, primeiro nós vamos usar a Xenófaga, que é uma metralhadora exótica no seu slot pesado e atualmente uma das melhores escolhas para DPS dentro do jogo. O dano do disparo individual da Xenófaga é de 14.010, o que nos dá um DPS de 28.020. Repetindo o teste com a última a sair, o dano do disparo nos acertos precisos é de 19.668, e pela cadência de tiros dela, isso nos dá um DPS de 23.012. Então é claro que o DPS da Xenófaga ainda é mais alto, e ela tem a vantagem de não exigir os acertos precisos. Mas ainda assim é bastante impressionante que uma escopeta de balote lendária consiga chegar em um valor tão próximo de uma das melhores armas dentro do jogo. Além disso, ela usa munição especial e estará mais acessível para você. Claro que ela também traz as desvantagens de uma escopeta, ou seja, a exigência da proximidade e para manter e sustentar esse DPS dos acertos precisos. Mas como eu já mencionei, essa é uma arma que retorna, e dessa forma ela traz vantagens mais modernas, vantagens que tornam ela competitiva e também a melhor escolha em escopetas de balote, independente da aposentadoria que virá na próxima temporada. Então vamos dar uma olhada nas melhores rolagens que tem dentro desta arma. Nas escolhas de cano dela, ela tem pequeno calibre, que aumenta o alcance e a estabilidade em 7, freio de boca, que aumenta em 10 o manuseio, e em 30 o padrão de recuo dela. E essa é uma combinação bastante interessante, porque o padrão de recuo intrínseco dela é 58. Então com mais 30, você vai ser jogado para 88, ou seja, de um recuo previsível e extremamente vertical. Nós temos também o estreamento forjado no martelo, que aumenta simplesmente o seu alcance em 10, e o estreamento em espiral. Mais balanceado, vai aumentar o seu alcance, estabilidade e manuseio em 5. Nas opções de carregador, ela tem o carregador de assalto, que aumenta a estabilidade em 15, e também a taxa de disparos por minuto em 10. Essa é uma excelente escolha para o PvE, que vai aumentar a taxa dos seus disparos e consequentemente o seu DPS, sem nenhum comprometimento. E também o munição precisa, uma escolha bastante buscada para o PvP, que aumenta em 10 o seu alcance. Na coluna de vantagens de suporte, ela tem acesso ao coldre automático, vai recarregar essa arma quando ela não estiver equipada após alguns breves segundos, e essa vantagem é essencial no PvE. O maior defeito das escopetas em geral é a velocidade de recarga delas, então isso acaba matando as suas fases de DPS. Mesmo que você consiga um valor de disparo individual alto, ou um DPS, enquanto você tem balas no carregador bastante consistente, quando você para para recarregar, a queda é muito brusca. E essa vantagem vai permitir que você fique pouco tempo sem essa arma em mãos. E o período que você precisa guardá-la, para ativar o coldre automático, você pode utilizar as suas outras armas para manter um DPS. Então é mais fácil de sustentar o dano, e aumenta em muito a viabilidade desta arma. Ela tem também, cabo do tiro livre, que aumenta a precisão e a estabilidade, quando você atira sem mirar, e tiro deslizado. Deslizar recarrega parcialmente o carregador desta arma, e aumenta temporariamente o alcance e a estabilidade. Na coluna de vantagens ofensivas, como eu já mencionei, ela traz uma seleção mais moderna. Primeiro destaque aqui é a arma Vorpal, que causa mais dano a chefes, veículos e guardiões que estiverem com a super ativada. Esta é uma vantagem bastante eficaz nesta arma, porque seus alvos comuns com esta escopeta serão justamente os descritos na vantagem. Este é um aumento de 15% no seu dano contra os chefões, e não existe nenhuma necessidade de ativação da habilidade, sempre estará contando. Ela também tem acesso ao cercado, e aumenta o seu dano quando 3 ou mais inimigos estão próximos de você. Mais situacional, mas o aumento de dano é maior, de 40%. Esta é uma arma bastante agressiva, então não vai ser raro quando você estiver no meio da ação. E finalmente ela tem disparo inicial, maior precisão e alcance no disparo inicial do ataque. Esta é uma vantagem que nem sempre funciona com todas as armas, porque existem valores máximos, e muitas armas atingem esses valores sem a necessidade de somar duas vantagens. Mas não é o caso aqui. Nesta escopeta, o bônus do disparo inicial acumula com o cabo de tiro livre, ou com o tiro deslizado. Claro que essas 3 vantagens serão mais orientadas para o PVP, mas são uma combinação bastante poderosa. Todas essas vantagens que eu citei são excelentes escolhas. Você vai estar bem servido, independente do que rolar para você. Mas se você realmente quer se especializar nesta arma, se você quer buscar os God Rolls, as melhores combinações, dentro do PVE, eu recomendaria freio de boca, carregador de assalto, ou de automático, e uma escolha entre arma verbal ou cercado. Dependendo do propósito que você quer para esta arma. Com esta combinação, o freio de boca te dará um recuo mais previsível, o carregador de assalto, uma taxa de disparos maior, ou de automático, um tempo menor em que você não usa esta arma, e as vantagens ofensivas, ou aumento de dano que você precisa. Então o foco desta combinação é a excelência nas fases de DPS. Já para os usuários de PVP, você pode buscar uma combinação de estreamento forjado no martelo, munição precisa, cabo de tiro livre, ou tiro deslizado, dependendo do seu estilo de jogo, e finalmente disparo inicial. O foco aqui é estender o alcance e tornar esta arma próxima do alcance da dama de companhia. Que ainda vai levar a vantagem, mas que, claro, consome o seu slot de arma exótica. Então esta será uma opção parecida, mas muito mais acessível. O disparo inicial vai acumular com as outras duas vantagens. E o cabo de tiro livre, curiosamente, funciona muito bem com esta arma. Mas exige um estilo que os usuários de escopetas de balote, focados mais na precisão, normalmente não estão acostumados. Então esta é uma arma muito versátil. Você terá God Rolls eficazes no PVE e no PVP. Esta será a única escopeta de balote a sobreviver à aposentadoria da próxima temporada. Mas por sorte, tudo o que nós precisamos nesse arquétipo de armas foi incluído na última açaí. Então ninguém ficará decepcionado. E só para fechar o vídeo e dar uma ideia da importância desse valor de alcance dentro do crisol, Nosso primeiro teste é com uma última açaí sem nenhum incremento no alcance, apenas o valor base da arma. Nenhuma alteração, nem no cabo, carregador ou vantagem de suporte. E aqui, a uma distância de 9 metros, eu ainda sou capaz de eliminar um oponente com um único acerto preciso. Agora usando uma última açaí muito próxima do God Roll do PVP, com estreamento forjado no martelo, munição precisa e também disparo inicial. Neste caso, eu consigo eliminar o oponente com um único disparo preciso a 11 metros. E finalmente trazendo a Dama de Companhia para essa comparação, o valor dela é 13 metros. Então ainda será possível ampliar um pouco mais isso com o tiro deslizado, que te dará possivelmente mais 1 metro no alcance. Mas a Dama de Companhia ainda tem essa pequena vantagem. Se você nunca experimentou uma escopeta de balote, essa é a oportunidade ideal para você. Se você está utilizando elas durante essa temporada, as rolagens aqui serão extremamente satisfatórias. E de qualquer forma, já que é fácil formar as rolagens que você precisa atualmente, graças aos engramas umbrais, não perca essa oportunidade de garantir uma excelente máquina de DPS para o próximo ano. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu!